O que é o Fortaleza? O que é o Fortaleza? A famosa peneirada, né? E pela primeira vez aqui o Bruno de Paramotchi. Vamos contar um pouquinho dessa história aí. Muito obrigado aí. Vamos seguir adiante. Jogar, pessoal! É o que é o Fortaleza? É o que é só de base aí? Não, é o que é o Fortaleza? Não posso morrer pelo meu time. Se ele perder, tudo eu vejo. Posso chorar se ele não ganhar. Se ele ganhar, não adianta. Não agarpeuta. Aqui não pare de ferrar. A chuteira veste o pé descalço. A perdida realência é perdida. Eu me paro a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos saques. Que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante e emocionante. É uma partida de futebol. É uma partida de futebol. O primeiro é o nome de elástico Os joguinhos são a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área sem ninguém pra capriciar Bola na rede pra fazer o gol Porque não sonhou em ser o jogador de futebol O meio-campo é o lugar dos fraques Que vão levando o time todo pro ataque O seu avante mais importante e emocionante É uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá É uma partida de futebol Uma partida de futebol O que é isso? 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 O que é isso?